Eu posso garantir que você vai se apaixonar com essa receitinha de adubo aqui, super simples, super fácil para você usar em todas as suas plantas com flores aí. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Vocês não têm noção do quanto é maravilhoso esse adubo aqui e o que ele pode fazer por todas as suas plantinhas aí, que principalmente sejam plantinhas de flores. Olá, pessoal. Hoje eu estou muito feliz, pois eu venho trazer uma super dica maravilhosa que você vai se apaixonar. Eu tenho certeza. Usando um simples recurso, você vai fazer um adubo fantástico para fazer suas flores ficarem mais lindas do que nunca. É isso mesmo. E você vai aprender a forma correta de você poder estar utilizando esse recurso aqui para você ter o máximo de resultado. Mas esse adubo eu posso usar em quais plantas? Você pode usar ele em qualquer planta, mas ele vai ter o máximo de eficiência, principalmente, nas plantas que geram flores aí para você. Então, pessoal, se você é apaixonado por plantas assim como eu, eu sou o Márcio. Esse aqui é o cantinho de casa. Então, chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Márcio, para preparar nossa receitinha, se eu usar o pedaço de carvão desse tamanho aqui, é lógico que não, né, pessoal. O ideal é você utilizar pedaços menores. Você pode quebrar aquele pedaço lá com o martelo e reduzir o tamanho dele. No nosso exemplo aqui, eu vou utilizar esse indicador velhinho aqui de casa, pois eu não tenho risco de arranhar ele, que ele já está todo arranhado mesmo, e não tenho risco de danificar o copo dele também. Não faça isso aqui no indicador da sua cozinha, porque tem o risco de você arranhar ele, ele ficar feinho, né, e você pode danificar ele também. Se você não tiver um indicador velho aí, você pode fazer sem problemas um pilãozinho e socar ele também. Aqui eu vou utilizar aquele indicador. Como eu falei para vocês, que eu tenho esse indicador velhinho aqui, é só para isso mesmo. Então aqui eu vou colocar os pedacinhos de carvão, tá vendo? São pedacinhos pequenos mesmo. Olha o restante aqui. E agora é só bater. Pessoal, vocês não têm ideia de como que isso aqui é fantástico, é maravilhoso. Dá para vocês verem, ó, todo trituradinho. E agora você já pode despejar ele aí, o seu recipiente, para a gente poder fazer o preparo aí e a aplicação. Olha como que ele fica bem soltinho, tá vendo? Gostaria de frisar aí para vocês que tão importante como preparar o adubo, é importante você saber a forma correta de aplicar para você ter a melhor eficiência. Não basta só você saber fazer, você tem que saber aplicar da forma correta. Agora eu vou explicar para vocês, antes de aplicar aqui, por que que isso aqui é tão fenomenal para suas plantinhas aí, principalmente as plantas que dêem flores aí. Esse material aqui, o carvão triturado, ele é rico em fósforo, ele é rico em potássio, ele tem magnésio, ele tem cálcio, ele tem zinco, ele tem diversos outros minerais que vão ajudar a nutrir as suas plantas, além de um pouco de nitrogênio também. Além disso, é importante que ele mantém a questão da umidade do seu solo e mantém também, pessoal, a característica de manter o solo aerado, aquele solo poroso, para fazer as raízes da sua planta desenvolverem muito mais. Lembrando que agora eu vou mostrar para vocês a forma correta de estar utilizando e se você utiliza demais, tem um risco de você não ter o resultado esperado. Aqui, como vocês podem estar observando, eu tenho uma flor, duas, três, quatro flores aqui e outras ramificações. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar em torno aí de três colheres para cada flor dessa. Márcio, três colheres? É isso mesmo. Você pode colocar três colheres rasas mesmo. E eu vou explicar para vocês de quanto em quanto tempo você tem que utilizar isso aqui para você ter o máximo de resultado. Vou colocar aqui bem em cima da raiz mesmo. Lembrando que isso aqui não tem risco de queimar as raízes da sua planta. Que é a outra grande vantagem que você tem aí. Tem umas aqui que estão bem próximas, que eu posso colocar no meiozinho delas aqui, né? Chama de interseção delas aqui, que não tem problema. Você tem que aplicar isso aqui na sua planta de 20 em 20 dias. Preste muita atenção nessa recomendação. E depois que você aplicou aqui, você vai regar imediatamente, tá? Eu não gosto de fazer misturado na água, pois você diminui a concentração dele. Se você aplicar o pó, você coloca mais concentração e você tem melhores resultados aí. Márcio, por que que você está falando que você vai usar de 20 em 20 dias? Por melhor que seja o carvão, e ele traga as reais, benefício para suas plantas aí. Se você utilizar ele aí num intervalo de tempo muito curto, você pode prejudicar aquelas plantas que gostam do pH do solo mais ácido. Então vai ficar um pH mais alto e tem plantas que não gostam. Você utilizando de 20 em 20 dias, você não corre esse risco e você vai ter um melhor desenvolvimento das suas plantinhas aí. Eu espero que você tenha gostado dessa super dica, super prática aqui. E é sensacional. Depois você volta aqui para você comentar comigo qual foi o resultado das suas plantas, pois isso aqui vai ajudar demais. Não se esqueça de compartilhar essa dica com todo mundo que você conhece, pois eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muitos amigos e muitas amigas suas aí. E não esqueça de deixar aquele like maroto aí para mim, pois isso me dá um feedback se você gostou desse tipo de assunto aqui para eu continuar fazendo os vídeos desse formato aqui para vocês. E não se esqueça aí de participar da família do cantinho de casa, se inscrevendo aqui embaixo também. No final do vídeo eu vou deixar uma dica aqui para vocês no card. Eu espero que vocês possam aproveitar essa dica fantástica que eu vou deixar para vocês aqui. Abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!